Galera, um colecionador, há menos de um mês, decidiu craftar essa M4 1S Print Stream única no mundo, com 4 adesivos da Virtus Pro holográfico de Kato 2014, um sticker que custa mais de 20 mil reais, o mais barato anunciado aqui no mercado de skins da China tá por 23.567 reais, e a última venda foi exatamente por esse preço, então acredito que realmente esse é o valor do adesivo. Esse colecionador fez mais uma doideira, eu já tava de olho, já tava esperando ele fazer isso, porque você já tá enjoado de jogar com essas skins cansadas, né? Tá aqui a solução pra você, CSGO Fast. Use a sua sorte pra ganhar skins novinhas e maneiríssimas pro seu inventário do CSGO. Com o meu link na descrição, você ganha bônus na hora de depositar. Ele tinha comprado pro inventário dele, há apenas alguns dias, essa AK Arabesca Dourada Souvenir Pasme, o menor float do mundo. Essa daqui é a AK Arabesca Dourada Souvenir Rank 1, e no dia de ontem ele tinha removido os 4 adesivos dessa mesma AK Arabesca Dourada Souvenir, o que já sugeria que algo estava por vir, porque no inventário dele ontem, estavam parados quietinhos aqui, 4 desses adesivos que a gente acabou de ver aí, o Virtus Pro holográfico de Kato 2014, e tem mais, o cara é um fanático por Virtus Pro, tem Dig Open Stream com Virtus Pro, a SG Integrale com 4 Virtus Pro, uma Dragon Lore, mano, sério, uma Dragon Lore com 4 Virtus Pro holográfico, e ele tinha ainda uma Vulcan com 4 Virtus Pro. Essa daqui não tá mais no inventário dele. Ele privou o inventário de ontem pra hoje, mas eu tinha dado uma olhada bem a fundo nos itens dele, e eu já tinha certeza que ele ia fazer esse craft. E ele fez mesmo o craft, galera, se liga aqui, mano. 4 Virtus Pro de 23 mil reais aplicados na Karabesca Dourada Souvenir Top 1 do mundo. Eu achei meio estranho, véi, o que vocês acharam? Deixa aí embaixo nos comentários pra mim. Mas aparentemente esse cara aqui quer exterminar a Virtus Pro da face da terra, com um novo craft que custou 94.270 reais, velho. Esse cara é um verdadeiro fanático da Virtus Pro. A Karabesca Dourada, a Desert Eagle, a Dragon Lore também, que é coisa de louco. E ainda a M4-S, né, mano? Com certeza esse cara tá tentando manipular o preço desse adesivo, aplicando diversos adesivos aí da Virtus Pro em skins do inventário dele. Ele ainda tem uma coleção bem bacana de skins, tem algumas luvas interessantes. Ele tava até com uma K que já foi minha no inventário dele. Essa daqui passou pelo meu inventário, se liga. A K Headline com 4 Titans, que eu fiquei sabendo que ele acabou de vender. E provavelmente esse cara vai comprar mais adesivo da Virtus Pro e colar em outras skins. Mas e aí, o que vocês acharam dessa coleçãozinha? Vocês acham que valeu a pena? Vocês acham que não faz muito sentido? Deixa aí embaixo nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Falou!